acusação ao Cesar Black, falou que o Cesar Black teria agredido ela e a gente sabe que ano passado quem participou da Fazenda foi a filha dela, a Bia Miranda, a Nettin, né? A Nettin, foi vice-campeã na temporada passada. Não achei que mereceu. Não mereceu. Mas o que acontece, olha, ela se pronunciou sobre o fato da mãe ter citado ela dentro do jogo. O que ela disse então? É isso, olha, na noite do último domingo, depois da exibição aí do programa, né? A vice-campeã da última edição, Bia Miranda, se pronunciou sobre o fato de Jenny Miranda ter citado ela no programa. Nos stories do Instagram, a influenciadora aparece deitada no sofá e começa a fazer o desabafo sobre as atitudes da própria mãe. Fala o seguinte, olha, a mulher não para de falar de mim na Fazenda, né? Ela não tira meu nome da boca e ela fala como se ela quisesse mesmo ficar próxima de mim quando sair. É mentira, gente. Para de cair no teatro, pelo amor de Deus. Eu conheço essa mulher há 19 anos. Meu pai ficou casado com ela há 6 anos. Para de loucura. E outra, ela vai falar de mim lá, eu vou retrucar aqui fora. Vou ficar calada nada, vou dar a minha opinião sim. Quando eu tava na Fazenda, ela não falava um monte, vou falar. E outra, eu só não falo como eu posto. Posto prova e posto print. Então, foi o que a Bia Miranda fez a publicação aí, né? Rebatendo a mãe. Fala que a mãe aí, por causa, embora diga que quer se aproximar, se reaproximar, né? Parece que não é bem assim a situação. Ela disse que conhece a mãe e a mãe não seria a flor que se enxere, pelo visto, né? Parece que só a mídia, né? Faz ali pra aparecer e que isso não ia sair barato. A mulher não para de falar de mim na Fazenda, né? Ela não tira meu nome da boca, velho. E ela fala como assim, como que se, tipo, ela quisesse mesmo ficar próxima quando sair. É mentira, gente. Para de cair no teatro. Pelo amor de Deus, eu conheço essa mulher de 19 anos, sabe? Meu pai casou com ela há 6 anos, foi casado. E para de loucura. E outra, vai falar de mim lá, eu vou retrucar aqui fora. Oxi, não fica calada nada. É, vou dar minha opinião, sim. Quando eu tava na Fazenda, ela não falava um monte. Vou falar. E outra, eu não só falo como eu posto, né? Posto provas, posto print, posto vídeo e vou continuar postando. E quem não gostou, que lute. E outra, você tem que parar de romantizar esse título mãe. Ah, independente do que ela fez, ela é sua mãe. Não, gente. A gente, ninguém é obrigado a viver no inferno, aceitar tudo, porque aquela pessoa é sua mãe. Entendeu? Existe mãe, pô. Que pare, dá amor, dá carinho, dá respeito. E existe parideira. Que só te carrega na barriga 9 meses, te pare e já era. Entendeu? Existe isso. A gente não tem que aturar tudo, não. E outra, gente. Quem não passou por isso, quem tem uma mãe perfeita, uma mãe que dá amor, dá carinho, dá tudo isso que eu falei pra vocês, infelizmente não vai entender. Não vai se colocar no meu lugar e no lugar de quem sofre isso. Agora, a pessoa que tem uma mãe assim como a minha, me entende. E esse caso, gente, de mãe, que vocês estão vendo aí na internet comigo, não é uma coisa assim que é um milhão, não, tá? Porque a maioria das minhas seguidoras e dos meus seguidores aqui me mandam histórias e falam que tá passando pela mesma coisa com a mãe. Entendeu? Que não fala mais com a mãe por certo motivo. Então, assim, tem muitas coisas. Vocês têm que parar disso, gente. Mãe é igual tio, é igual primo. Entendeu? É família. Vocês têm que ficar parando de romantizar. Família. Família não é perfeita. Mas a gente também não tem que viver no mesmo ambiente daquela pessoa, só porque ela é família. Entendeu? Família existe um monte de coisa. Família existe inveja. E outra, gente, que eu tava vendo aqui. Tá aí, então, né, gente, o ponto, né, que a Netinha, a Bia Miranda, falou nas redes sociais e realmente ela tem um ponto, né, Ítalo? A gente tem que parar, as pessoas têm que parar de romantizar só porque é mãe, só porque é pai. A gente sempre fala isso aqui no programa, né? Não é porque é mãe, não é porque é pai que vai ser um relacionamento comum, às vezes é uma relação tóxica, né? E aí cabe da pessoa também, ó, não é uma relação boa, vou me afastar, como é o que a Bia Miranda mesmo faz e a gente acompanha ali nas redes sociais. Mas isso é uma forma de trazer uma mídia pra mãe dela, né, pra Jenny Miranda. Mas até que ponto, né? Porque isso pode estar prejudicando o jogo dela mesmo, porque enquanto ela tá tentando se aproximar, né, trazer essa imagem de coitada dentro da fazenda, a gente tem aqui fora a filha dela rasgando o verbo nas redes sociais, né? Então, será que tá valendo a pena esse joguinho? Eu acho que não, porque na minha concepção aqui, ela tá cancelada. É, a Jenny, mais uma vez aí, né, mostrando que ela não é querida nem pela própria família, porque não é somente a Bia Miranda, né? A própria Gretchen proibiu ela de citar o nome dela lá dentro. Então, assim, tem muitas situações envolvendo ela que são, assim, no mínimo questionáveis, mas chega aí mais uma confirmação, né, de que a Jenny tá queimada, pelo menos com a própria família, não somente dentro do jogo e aqui fora pro público que tá acompanhando a fazenda. Isso que a Bia Miranda falou é muito importante, me lembrou muito o caso da Larissa Manoela, onde aqui nos nossos comentários, no chat, muita gente veio criticar a Larissa, porque fala que mãe é pra vida toda, que, né, que família é em primeiro lugar, e tudo mais, mas é o que eu falei e repito de novo, família em primeiro lugar é uma ova, né? Família nem sempre é a família que te colocou no mundo. Muitas vezes você encontra nas suas amizades uma família que seja, que te abrace de uma maneira muito melhor do que a sua família de sangue. E a gente sabe que existem sim, não é 100% das famílias que são tóxicas, mas existem sim esses casos onde familiares são tóxicos, onde essas pessoas são realmente negativas na vida e ninguém é obrigado a continuar convivendo. A situação da Larissa Manoela e a situação da Bia Miranda, como a gente vê ela falando, são claros exemplos de que elas passaram poucas e boas na mão dos familiares, na mão dos pais, principalmente, que deveria ser aquela primeira, aquele primeiro momento ali... Porto Seguro, Porto Seguro, exatamente, exatamente, onde você, a sua primeira vida em comunidade é com sua família, né, e assim, não teve aquele, aquilo, né, não teve o esperado, o retorno esperado. Mas fica aí a observação da Bia Miranda que vai continuar expondo a situação, ela falou que tem até prints e tudo mais. Podia jogar na roda, hein? Pode jogar, a gente continua trazendo aqui pra vocês aqui no Papo de TV.